Hoje nós tivemos Beleza Desfilando Pelo plenário da Assembleia Legislativa Abre o áudio do homem A gente está observando aí o registro Da nossa atual Miss Brasil Globo Isadora Ramos, piauiense Que venceu o concurso nacional No final do mês passado E hoje ela esteve no plenário da Assembleia Legislativa Do Piauí numa visita de cortesia Aos parlamentares A gente vê no registro Marcos Calume, Valdo Gomes O presidente da casa, Franzé Silva Alice Simone Pereira O deputado Bessar Wilson Brandão e o doutor Vinícius Nesse registro Que ela está fazendo essas andanças Pela cidade de Teresina e também deve fazer Por outras cidades do Piauí Em razão dela ter conquistado O título de Miss Brasil Globo E vale destacar que ela está em preparativo Douglas Ela no dia 15 de outubro Vai fazer uma ponte aérea Para Albânia Onde ela vai ser uma das candidatas Para disputar o concurso internacional De Miss Internacional Globo No dia 15 de outubro Olha, Nathanael Nathanael que cobra ali com o Ezequiel A Câmara Municipal Assembleia Os eventos políticos Enfim Deu uma abrandada ali na Assembleia O ambiente ficou mais respirável É verdade, viu Douglas Trouxe uma leveza A nossa Miss Brasil Globo Que dialogou lá com o presidente da casa Foi muito simpática também, viu? Quero destacar aqui Que é realmente Ela tem todo o perfil de bis Além da beleza, é claro Também tem toda uma simpatia Trata muito bem todas as pessoas Então parabéns, boa sorte No concurso mundial agora João Magalhães Sua análise aí dessa foto Nós temos aí Deputados de primeiro mandato Como o doutor Vinícius Decano da Assembleia Legislativa Deputado Wilson Brandão Deputado Evaldo Enfim E a Miss Piauí Globo Que Brasil, né? Globo Exato Que esteve na Assembleia Fazendo a visita aos parlamentares, né? Exatamente Cumprindo ali um papel institucional Afinal de contas É uma piauiense Que representou muito bem o Estado Vencendo esse concurso de beleza nacional Que aqui no Piauí Digo-se de passagem É organizado ali pelo Mariano Marques Aqui da Aldia TV E então Cumprindo aí essa agenda Social Visitando a sede do Poder Legislativo Uma forma também, claro Da gente valorizar, né? O talento dos piauienses No caso A Isadora Miss Brasil Representando o Piauí É sem dúvida nenhuma Um feito Que ajuda de certa forma A fortalecer A, enfim A contribuir, né? Com a imagem do Piauí Em todo o país Lembrando que o evento É realizado aqui no Piauí Pelo nosso querido Meu amigo e irmão Mariano Marques No programa Mariana Aqui na TV O Dia Que se acompanhou Todo o curso Acompanhou todos os detalhes E também Se eu não estiver enganado O concurso Com as garotas Do mundo todo As representantes Do mundo inteiro Acontecerá na Albânia, né? Na Albânia Isso o universo O globo é na Albânia Na Europa Na Europa A Isadora vai estar lá Na minha filha mais nova 16 anos de idade Isadora Maria Douglas, e o Piauí É uma terra de Miss, viu? Não é somente Como é, Isadora? O Piauí é uma terra de Miss, viu? Não é só Isadora Alcântara Mas também tem Miss Brasil Mister também Miss Mirim também Ou seja, Douglas É Miss Mirim? Se não estiver enganado De Pedro II, né? Isso Miss Mirim Ou seja O Piauí também é uma terra De pessoas bonitas Exatamente Aí essa área aí O Isadora também É profundo conhecimento É isso Olha só Rapaz, a previsão Meus amigos A previsão Que o doutor Vinícius Deputado estadual Fez Sobre a O resultado Da eleição Em relação A base do governo Ou seja A quantidade de prefeitos Que a base do governo Deve eleger É uma previsão Vou contar, hein? Se essa previsão Se concretizar Vai sobrar só Ali Pouquíssimos Prefeitos Parar a posição Vamos acompanhar O que ele disse O Partido dos Trabalhadores Ele tem uma meta De eleger O maior número De candidatos A prefeitos do Piauí Então hoje Nós temos A perspectiva De 60 prefeituras Que a gente consiga Eleger O majoritário Do Partido dos Trabalhadores E dentro da base Do governador Que a gente chega Em torno de 200 municípios Aliados E ligados A base do governador Rafael É uma meta Ousada É viável É viável Pelo trabalho Que está sendo realizado Tanto por parte Do poder legislativo Muito atuante Com ações Em todo o estado Mas Pela Pela aceitação E pela aprovação Que o nosso governador Rafael tem Natanael A previsão De 200 Se são 224 Aí salva pouco É otimista Viu Douglas 224 municípios Se o Karnak Fizer 200 Mais de 90% O governador Pode deitar Numa rede de eleição E esperar A projeção A projeção do deputado Vinícius Que é o líder do governo Na Assembleia Legislativa Muito otimista Vai sobrar poucas prefeituras Vão sobrar poucas prefeituras Para os partidos da oposição Vamos aguardar o dia 6 de outubro Para ver se o deputado Vai acertar Essa projeção Mas que é ousada E otimista Isso é fato O Ezequiel É uma projeção Ousada Ousada no sentido de Ter muita confiança Porque Vamos lá Como disse o Natanael 224 municípios Se elege em 200 Agora É preciso entender o seguinte A gente fala 224 A gente está falando 224 De um modo geral Por exemplo Se dentro desses 24 Dentro desses 24 municípios Tiveram as maiores Colégios Ezequiel Porque uma coisa é Se você pegar 200 municípios De 224 Representa o que aí João? 90% 90% Só que a gente Quando a gente analisa Contando com os 10 maiores municípios Os 10 maiores municípios Tem o que aí? 90% da população Basicamente Não é? 90% Mas um percentual 70% no mínimo 70% Então Isso varia muito Dependendo de quais municípios Mas ainda assim 200 é um número grande Douglas Até porque assim É uma meta ousada Mas também não é muito difícil Também não É uma meta até Um pouco palpável De acordo ali Com as apurações Que a gente observa Nos bastidores Douglas E também Até mesmo É um discurso Alinhado Porque não é somente Doutor Vinícius Que faz esse tipo de afirmação No início da semana Nós conversamos com o ministro Wellington Dias Que também Fez ali uma estimativa Aproximada Também De 180 a 190 Prefeituras No estado Do Piauí Que possam ser conquistadas Dessas cidades Do Piauí Ali pela base Governista Que engloba Não somente Parte dos trabalhadores Ou a federação Aqui da engloba Ali PC do BIPV Mas por todos os partidos A qual estão nessa aliança Com o Palácio de Carnar Que é uma meta ousada Mas é uma meta poupável A destacar Principalmente em razão Desses cinco maiores Colégios eleitorais No estado do Piauí Como Teresina Parnaíba Floriano Piripiri Picos Também é uma das cidades Que estão ali no páreo Para que possam Ser conquistadas Ali Pelas aliadas Esses co-religionários Da base governista Mas a gente pode também Observar Douglas Que principalmente A gente observa Um pouco essa amplitude Aqui na cidade de Teresina Com o próprio candidato Aqui da prefeito Na cidade de Teresina Fábio Novo Que possui Como ele mesmo fala De uma frente ampla Ou seja Em torno ali de 10 A 13 partidos Ali Nessa conjuntura política Aqui na cidade de Teresina Ele E ou seja É uma meta ousada O Palácio de Carnar Que está trabalhando Nessa viabilidade Claro Sustentada Principalmente Em razão Da avaliação Do governador Rafael Fonteles Aqui no estado Do Piauí Que até mesmo É superior Do que o próprio Presidente Lula Que ficou ali Entre 70 E já Rafael Fonteles Entre 87% Mas é uma meta Que está sendo Trabalhada Antes de destacar Que neste mês De setembro O próprio governador Falou que vai ter Uma intensificação Dessas caminhadas dele Que ele faz Durante principalmente Os finais de semana Juntamente com o ministro Wellington Dias E vai ser um mês Decisivo O mês de setembro Vai ser um mês Acirrado Intensificado Em razão Principalmente disso Porque é uma meta Que o Palácio de Carnar Que está fazendo Para que possa Claro Chegar em 2016 Com folga ali Na vindoura reeleição Candidatura de reeleição De Rafael Fonteles Aqui no estado do Piauí E claro De toda a conjuntura política Em prol do ano de 2006 Olha Eu queria ouvir Do João Magalhães A opinião dele A avaliação dele Sobre o que nós vamos Acompanhar agora Do secretário de Planejamento Oóstomo Fim Que falou que O governo aumentou A projeção De receitas E enviou Mensagem Para alterar A lei de diretrizes Orçamentárias Na realidade A gente tem Tido uma boa Surpresa O governo Lula Tem Feito com que Os preços baixem E A economia Avança Nós temos Tido Repetidos Processos De redução Da inflação E de aumento Da arrecadação Então nesse sentido É preciso fazer Esse ajuste Para nos Adequarmos A própria expectativa Que temos Para a finalização Do ano O Estado vive Um bom momento O desemprego Na realidade O país vive Um bom momento O desemprego Vem caindo A renda média Do trabalhador Vem aumentando Isso tem um reflexo Sobre a arrecadação Agora João Em primeiro E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo O Brasil O desempenho O desempenho O desempenho O desempenho forma, geram mais informações positivas, como é o caso desse projeto do governo pedindo a autorização da Assembleia Legislativa, a aprovação da Assembleia Legislativa para aumentar a previsão de receitas do Estado no orçamento deste ano. É claro que é uma notícia boa e a gente espera que todo esse aumento de arrecadação seja transformado em investimentos, em benefícios para a população piauiense. Queria agradecer ao João Magalhães, agradecer ao Nathanael Souza. Pois não, bem rápido aí, o tempo está... Mas é uma complementação que foi aprovada agora há pouco na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Piauí. Então, aprovado já, né? Então já foi aprovado, então segue agora para a sanção do governador Rafael Fonteles. Esse pedido não teria nenhum tipo de problema independentemente até de ter maioria ou não, porque é uma questão técnica. Não haveria nenhum problema, que é uma comprovação, uma constatação, são números, documentos que não tinham que questionar. Obrigado, João, obrigado, Ezequiel, obrigado, Nathanael e um agradecimento especial a você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, logo após a propaganda eleitoral. Até lá.